Ora viva, boa noite, mais uma vez TVL com vocês, o meu nome é Oliveira Dias, hoje tenho aqui a honra de ter como convidado um dos maiores investigadores que em Portugal e no mundo mais estuda sobre antiguidades, história e sobretudo a evolução da espécie humana através da arma de fogo, é uma pessoa que tem vasta bibliografia sobre vários assuntos relacionados com a história de Portugal, para além de mim não conheço ninguém que é habitante de Portugal como o Rainer Danarte, é um privilégio dele aqui no nosso programa e hoje para falar de alguém que muito diz aos audivelenses em geral e aos portugueses em particular também, que é a Rainha Santa Isabel e um pouco daquilo que dos milagres que têm acontecido ou que aconteceram à volta dela no seu tempo. Rana, muito obrigado por aqui estar, diga-nos então que mistérios envolvem a Rainha Santa Isabel, dialeta esposa de Dom Diniz. Muito obrigado pelo convite, honra-me o convite e sobretudo honra matemática. Para estudar a Rainha Santa Isabel nós temos aqui um caso crasso, diria, das limitações dos nossos acessos às informações. O povo em geral sabe da Rainha Santa Isabel o milagre das rosas. O milagre das rosas é lindo, não põe isso em causa. A figura de Santa Isabel é das figuras que mais me apaixono na história de Portugal. É uma figura que transcende geograficamente este retângulo na Europa, porque nós aqui no programa até vamos ver peças que representam a Santa Isabel, mas uma, por exemplo, uma figura de peroa feita em Damão, mostrando a Rainha Santa Isabel. Portanto, há 5 mil quilómetros de distância daqui. E uma coroa em ouro do culto do Espírito Santo, feita no Brasil, no século Xor, mas outra peça significativa do culto do Espírito Santo, introduzido pela Rainha Santa Isabel. Portanto, a Rainha Santa Isabel tem muito a dar, não só a Portugal continental, ao que resta do mundo português, não, mas a todo o mundo português. E fora do mundo português, a humanidade em si. Porque a humildade que aquela santa revelou é exatamente o contrário do que nós estamos a viver hoje em dia. Portanto, eu acho que se as pessoas que nos rodeiam dessem um bocadinho atenção à vida dessa senhora e a forma como ela se portou, mesmo em momentos extremamente difíceis, esse respeito que as pessoas ganham, depois acabará por influenciar as suas próprias ações. Eu acho altamente recomendável o estudo dessa senhora. E uma pessoa não precisa ser católica por causa disso. Claro. Isso não tem nada a ver. Em relação à Rainha Santa Isabel, já que mencionei a questão do milagre das rosas, eu gosto muito de pôr a verdade em cima da missão. Nós não temos uma Rainha Santa Isabel, nós temos duas Santas Isabel. Duas? Duas Santas Isabel. Já vou falar acerca disso. Fora disso, nós não temos uma santa que fez o milagre das rosas, nós temos uma, duas, três santas que fizeram o milagre das rosas. A primeira santa reconhecida para fazer o milagre das rosas, trouxe aqui uma gravura dela, chama-se Santa Cacilda a Virgem. Que é de onde? A Santa Cacilda, curiosamente, é uma princesa murisca de Toledo, do século XI. No ano 1050, a senhora teve pena dos prisioneiros cristãos em Toledo, que estavam a ser bastante maltratados e mal alimentados, e então ela resolveu levar pão aos prisioneiros. E ela, tendo sido apanhada a entregar pão aos prisioneiros, por um dos carcereiros, quis ver o que é que ela trazia no seu manto, escondido. E o que ela trazia no manto, de repente, transformou-se em rosas. Muito bem. Portanto, temos o milagre das rosas no século XI, ou seja, antes do Alfonso Henriques, antes da criação da nação portuguesa. Esta Santa Cacilda depois ficou doente e resolveu ir para a zona cristã da Península Ibérica, que era o norte, onde foi por umas termas, e nessas termas conseguiu curar-se, e depois agradeceu essa curação à Virgem Nossa Senhora, e depois converteu-se ao cristianismo, e resolveu viver como eremita até os 100 anos, numa gruta no norte da Península Ibérica. E muito pouco mais se sabe acerca dela. Mas no meio do povo, o milagre dela de levar pão a quem necessitasse, mesmo debaixo de grande perigo, e deste pão se transformar em rosas, foi algo de tal maneira positivo, que mais tarde veio ser atribuído tanto a uma Santa Isabel, como às outras Santas Isabeis. E se nós vamos para essas duas Santas Isabeis, que mais pesos para nós têm, nós temos as duas representadas aqui neste quadro. Bom, isto é apenas a fotografia do quadro. É o original que está aqui. O original está em Bruges, é um quadro flamengo, e sabe-se quem o fez, e sabe-se a data em que o fez, a data aproximada. Este quadro foi feito entre 1457 e 1460. Portanto, para nós, pleno reinado de Dom Afonso V, o africano. 1460, só menciono, é a data do falecimento do nosso infante Dom Henrique. Portanto, foi ainda durante o tempo do infante Dom Henrique que este quadro foi pintado. Do lado direito, mostra a Santa Isabel, que nós às vezes chamamos da Hungria. Ela internacionalmente é chamada Santa Isabel da Turingia, porque trata-se de uma princesa da Hungria, que aos quatro anos de idade foi levada para o reino da Turingia, onde ela depois, aos 14 anos, acabou por casar com o soberano da Turingia. Por isso, nos países de língua germânica, ela é chamada a Santa Isabel da Turingia. E, portanto, só aos quatro anos viveu na Hungria. E depois, aos 14, portanto, 10 anos viveu na Turingia, casou com o soberano da Turingia, tornou-se, para nós dizer, chama-se Rainha, na classificação deles, é Landegravina, é um termo muito pouco conhecido em português, e esteve com o seu marido relativamente pouco tempo, porque ela faleceu aos 24 anos. Portanto, são 10 anos depois do casamento até a morte. E durante esses 10 anos, são 6 anos com o marido e 4 anos como viúva. Só o que se passou nestes 6 anos com o marido e o que se passou nesses 4 anos e o que se passou no dia do seu enterro foi de tal maneira extraordinária, não há outra palavra para isso, que teve um peso enorme para toda a cristandade daquela época. E sua sobrinha neta é a nossa Rainha Santa Isabel. Portanto, a tia-avó é a Santa Isabel da Turingia, Hungria. E sua sobrinha neta é a nossa Rainha Santa Isabel, esposa do Rei Dom Dinis, infanta de Aragão, que vem para cá e aos 12 anos casa com o nosso Dom Dinis. Mas ela vive com o nosso Dom Dinis casado 43 anos. E depois ainda sobrevive o nosso Dom Dinis mais 11 anos. Portanto, só aquele período que ela sobreviveu ao Dom Dinis foi mais do que todo o tempo que esta atuou. E que também tem o Milagres Rosas. É atribuído tanto a uma como a outra o Milagre das Rosas. Estudando essa questão, quem é primeiro, quem não é, genericamente, infelizmente, temos aqui muitos historiadores que durante imenso tempo automaticamente disseram como a Santa Isabel da Turingia é anterior à nossa, o Milagre é dela. E é uma usurpação nossa nós atribuirmos o Milagre à nossa. Curiosamente, os historiadores de língua germânica disseram não senhor, nós queremos ter elementos concretos por escrito, documentos que nos revelam isso. E depois descobrem que é só a partir do século XV que vêm as menções da atribuição do Milagre das Rosas em relação à Santa Isabel da Turingia Hungria. Portanto, nós em Portugal dissemos que a Alemã foi a primeira. E na Alemanha dizem que não, a portuguesa foi a primeira. Porque há documentação acerca da nossa mais antiga em relação ao Milagre das Rosas. Com o acesso fantástico que nós temos hoje em dia à informação eu acho que não. A primeira com o Milagre das Rosas foi a Santa Cacilda do século XI. Simplesmente, como foi uma história muito simpática aplicou-se essa história tanto a uma santa como se aplicou a outra. A ligação das duas foi enorme. Até me pergunto como é que é possível que um homem com Flamengo entre 1450 e 1460 pinta um quadro dessa categoria mostrando as duas Santas Isabel quando na época dele apenas uma era santa. esta já era santa porque ela foi canonizada quatro anos depois da sua morte. A Santa Isabel da Turingia, Hungria foi canonizada quatro anos após a sua morte. E a canonização dela foi uma luta medonha com a espada na mão com mortos e feridos. Já vou falar acerca disso. A canonização da nossa foi mais pacífica mas quem interveio a favor da canonização da nossa foi o Dom Manuel I. No ano 1516 pediu ou sugeriu ao Papa a beatificação da nossa santa Isabel mas que depois foi conseguido a sua canonização só no século XVII ainda durante o período dos Felipes e foi no ano 1625 que finalmente se dá a canonização da nossa Rainha Santa. Ou seja 289 anos depois da sua morte. Quer dizer nós falamos sempre desta nos países arménicos falam sempre desta e em geral alguns não sabem da outra. Esta foi canonizada em quatro anos esta foi canonizada em 289 anos. Agora por que razão esta tem o nome de Isabel? Por causa desta. Por exemplo o Dom Sebastião chama-se Sebastião porque nasceu no dia de São Sebastião. Foi o seu avô Carlos V o Imperador da Alemanha que mandou para cá um braço uma relíquia um braço supostamente não vou por isso em dúvida do São Sebastião fizeram procissão pelas ruas de Lisboa para ver se ele nascesse e se conhece tudo bem temos que ver o pai de Dom Sebastião já tinha falecido 18 anos a mãe de Dom Sebastião não sabia mantiveram um incenso sagredo para nada acontecer para ela não se afligir por causa do parto e o Dom Sebastião nasce já órfão de pai mas recebe o nome de Sebastião por ter nascido de São Sebastião. Ora a Rainha Santa Isabel não nasceu no dia de Santa Isabel ela nasceu e deram-lhe o nome Isabel em honra da sua da sua tia-avó porque o pai da Rainha Santa da Rainha Santa portuguesa quer dizer a partir do momento que a infanta de Aragão chega a Portugal aos 12 anos e casa com Dom Diniz eu considero a portuguesa porque ela assumiu-se plenamente sem restrições assumiu-se plenamente como Rainha de Portugal a Mãe de Portugal e a sua gente portanto merece ser classificada como portuguesa. Ela o pai dela Rei de Aragão logicamente tinha uma mãe e esta mãe era irmã desta senhora. Curiosamente um pormenor muito pouco que conheci mas agora aproveito para chamar a atenção a isso. a mãe da Rainha Santa Isabel era de Hohenstaufen era a mais alta nobreza imperial alemã a avó paterna da Rainha Santa Isabel que morava no mesmo palácio com a mãe da nossa Rainha Santa também era também era alemã Hohenstaufen da mesma família portanto a mãe e a avó falavam juntas em que? Mesmo sendo no cor de catalã falavam juntos em alemão e que a língua falavam eles com a filha ou com a neta em alemão até para ajudar para ela aprender mais uma língua não sabia só o catalão não sabia só o latim mas também sabia o alemão e a nossa Rainha Santa chega cá sabendo o alemão e uma das maiores acusações que fazem cá em Portugal a nossa Rainha Santa acusação muito grave foi dela ter falado em segredo dizem as más línguas e vieram logo a levar e disse ao Dom Diniz e o Dom Diniz ficou de tal maneira fúrulo que resolveu expulsá-la da corte e a Rainha viveu retirada tal período em que ela viveu retirada ela viveu retirada porque as más línguas ouve pessoas que exageram disseram que ela tinha uma relação não sei o que ela não tinha relação absolutamente nenhuma ela estava 100% entregue ao seu marido o seu marido é que teve umas aventuras à parte ela nada disso simplesmente quando aparece quando ela está a substituir o Rei na corte em Lisboa porque o Rei estava alguros e vem o representante da Liga Ansiática para a corte e o representante da Liga Ansiática logicamente falava perfeitamente alemão a Rainha fez um gesto simpático e falou com ele em alemão com mais ninguém na corte percebia aquela língua isso foi levado muito a mal e foi explicaram ao explicaram ao ao Dom Diniz isto de uma forma um bocado vontade de mal dizer e o Dom Diniz a ciumento de uma forma explosiva explodiu mesmo e mandou-se a de a corte esse pormenor é muito importante porque há pessoas que interpretam logo que a Rainha tinha um caso a Rainha não tinha caso absolutamente nenhum a Rainha apertou-se perfeitamente bem não houve nenhuma proibição de ela falar alemão isto para mim esse pormenor na história de Portugal para mim tem um contacto pessoal muito forte minha mãe não vou mais longe do que isso nasceu em Lisboa em 1915 meu avô minha mãe portuguesa meu avô porociano nasceu em Lisboa filho do consul-geral do império alemão ele depois passou a ser consul-geral do império alemão nasceu em Lisboa em 1876 mas porociano quem nasce numa casa de um consul-geral nasce em território extraterritorial ora por razões da segunda guerra mundial os dois comigo como bebê bebê como criança estávamos na Alemanha na Alemanha nesta altura era proibido falar qualquer outra língua a não ser o alemão e como a nossa casa em Frankfurt meu pai foi obrigado a combater como a nossa casa em Frankfurt foi bombardeada os americanos bombardeavam de dia os ingleses bombardeavam de noite a casa ardeu toda foi nós lá dentro mas nós conseguimos nos salvar nós fomos colocados dentro de uma estância de turismo nas montanhas estância de turismo praticamente só para pessoas do partido nem o meu avô nem a minha mãe nem a minha avó eu como criança ainda muito menos éramos do partido não tinha absolutamente nada a ver connosco mas houve uma uma funcionária daquela estância de turismo ouviu minha mãe a falar com o meu avô em que língua em português era lógico ele nasceu em Lisboa sua nora nasceu em Lisboa os dois falam em português era normal ora para uma alma fanática daquela época ouve sons que ela não conhecia pensou que isto era russos sons bárbaros pensou que era russos pensou que era russos e acusou acusou minha mãe e meu avô de terem falado russos os dois foram levados perante um tribunal nós fomos imediatamente expulsos daquela daquelas instalações daquelas instalações fomos expulsos e só por dó vivemos num quarto numa aldeia ali perto fomos expulsos por termos tido a ousadia de falar português portanto quer dizer de uma pessoa ser criticado por falar de falar a sua língua mãe eu sei o que isso significa podemos ver por este exemplo recente por este exemplo recente eu tive acesso à situação da Rainha Santa Isabel da alegria dela de poder usar um bocadinho dos seus conhecimentos alemão com o representante da Liga Asiática em Lisboa que era uma personagem de grande importância confesso que até hoje sabia desse retiro forçado da Rainha não sabia os motivos cabe de o saber agora e até o Dom Dinis reconsiderou a situação toda mandou-se informar como deve ser e viu que tinha reagido de forma exagerada e resolveu no fundo era um homem justo resolveu chamá-la porque só o seguinte o Dom Dinis achou-se que tinha direito às suas aventuras era hábito na época também sim era hábito na época mas também nem creio que a Rainha interviesse muito nesse sentido a Rainha era 100% dedicada a alguém e não há nem nada nem uma pontinha de sombra que caia numa toalha nada absolutamente nada só que as más línguas gostam muito de interpretar e atirar a lema na parede para ver se cola não ela não teve absolutamente nada e a ligação da nossa Rainha Santa Isabel com o nosso Dom Dinis foi das ligações mais positivas que Portugal podia ter porque Portugal quando Dom Dinis tomou o trono a situação era caótica para já nós estávamos um país excomungado um daqueles pormenores que não veem em nenhum livro nós somos o país que devia estar no Guinness Book of Records porque nós fomos 19 vezes excomungados e cada vez que um rei nosso é excomungado é o país todo é o país todo que fica afetado não se podem fazer casamentos religiosos não se podem fazer batizados religiosos não se podem fazer pode-se fazer um funeral mas não se pode fazer com os sacramentos da igreja mas pior para a igreja eles não podem recolher a sua dízima ah isto também não eles não podem recolher a sua dízima isto é um problema muito grave um problema monetário e por outro lado os os fidalgos não precisam pagar nada e resolvem não pagar nada e então acham que agora festa é festa e não se paga nada a ninguém e quando a rainha Santa Isabel chega cá eu gosto aproximar-me da história por todo o lado sabe uma grande vantagem do macaco quando o macaco vê um fruto que ele não conhece o que é que ele faz ele aproxima-se de cima espereita 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 depois desce vai ver deste lado vai ver deste lado vai ver deste lado depois vai ver e espereita por baixo só depois chega lá e puxa e depois dá uma uma medida mas investiga por todos os lados um grande mal dos nossos historiadores é copiarem-se todos uns aos outros Flantal desiste pronto é copiado copiado misturado um bocadinho com um outro qualquer disso e depois é apresentado com uma grande verdade não quer dizer um copiou o outro que copiou copiou o outro quer dizer no fim e ao cabo não há nova fonte se eles investigassem um bocadinho eles iam ver os pormenores são bem diferentes por exemplo estudando a jurisdição a legislação do reinado Dom Diniz há uma coisa que me espantou logo a Rainha Santa chega dois meses depois o Dom Diniz sai com uma lei uma lei que espanta ele obriga a todo o povo e todo o fidalgo e todo o clérigo a cumprir a palavra quando sai uma lei há sempre uma razão dela sair ou é inconveniência de alguém ou então é por total necessidade aqui eu acho o Rei viu a total necessidade eu até vou mais longe foi a Rainha que viu a total necessidade eu acho que a Rainha deve ter dito ao Soberano meu caro marido eu não gostava de viver num país onde as pessoas não cumprem a palavra cabe ao Senhor de pô-los a cumprir a sua palavra porque isto é uma lástima o que aqui está a acontecer e o que é que faz o Rei sai com uma lei obriga as pessoas a cumprir as suas palavras e ai que dele Rei se não cumprem a palavra a lei é amortizada e cada um que tenha uma dívida e que deu a sua palavra em pagar a dívida tem que a cumprir e se não a cumpra é com os seus bens que vão ser leloados os seus bens as suas vacas o seu gado a sua casa os seus averes vai ser tudo leloado mas não toquem nos bens da mulher a lei diz isso e o que é que faz o Rei em seguida pega na Rainha e vai vila a vila a vila a vila vai ver todo o Portugal e ele mesmo faz justiça em todas as terras ele reinstalou justiça em Portugal e reinstalou em Portugal o cumprir da palavra na íntegra isto é fabuloso isto é fabuloso quer dizer por um lado mostra uma coisa que nunca ninguém ligou mostra que havia necessidade para essa lei por outro lado mostra como isto acontece dois meses depois da chegada da Rainha eu acho que ela é legítimo pensar é legítimo pensar que houve ali uma influência direta ou ele queria mostrar a ela que eu estou aqui já estou a preparar isso e temos que fazer isso e ela concordou ou foi ela mesmo que pediu que pediu que se fizesse em ambas as hipóteses é influência dela ela está metida nisso está metida nisso ela está metida nisso e a forma de pensar nela e a forma justa dela de pensar de exigir justiça de se virar contra todas as injustiças foi algo que ela introduziu no rei e eu acho que o povo português tem tanto a agradecer ao Dom Dinis plantador do Pinhaleria como muita gente diz o plantador das naus plantador de tantas coisas plantador de tantas coisas como deve agradecer como deve agradecer a nossa Rainha Santa ali é um peso um peso francamente muito grande mas um peso muito grande na própria Rainha vejo eu a forma como ela assumiu o nome de Isabel ela assumiu o nome da sua tia-avó mas na na totalidade seguindo passo a passo mesmo os martírios que a sua tia-avó passou mesmo a coisa das coisas mais horríveis que aconteceram na Idade Média houve há uma coisa que nós cá não ligamos muito quando há um momento da explosão total da civil uprising como é que se chama isso o levantamento popular com a quebra total da segurança pública isso aconteceu no momento em que o corpo da primeira Santa Isabel sai do mosteiro onde é que ela estava já vou falar acerca disso mas isso foi uma das coisas mais assustadoras que nós possamos imaginar e a nossa Santa Isabel sabia perfeitamente acerca disso portanto ela viu isso foi uma espécie de um trauma que estava sempre estava sempre pendurado em cima dela para me permitir falar ligeiramente sobre a primeira Santa Isabel porque é impossível estudar a nossa Santa Isabel a nossa linha santa sem sabermos os antecedentes os antecedentes estão todos com a Santa Isabel da Turíngia Hungria já a mencionei nasceu na Turíngia teve lá 4 anos foi para nasceu na Hungria teve lá 4 anos foi para a Turíngia aos 4 anos até os 14 casou aos 14 e faleceu aos 24 ela viveu num castelo chamado de Wachtburg esse castelo é extremamente importante para o mundo nórdico europeu porque é o castelo onde mais tarde viveu um senhor chamado Martinho Lutero de forma escondida e onde ele traduziu a Sagrada Escritura a Vulgata a Bíblia pela primeira vez numa língua ainda existente traduziu a Bíblia primeiro do grego para o latim depois do latim para o alma e como ele viu que havia uma diferença entre o cristianismo conforme era pregado pelos santos evangelhos e conforme se praticava em Roma pregou as suas teses numa porta em Vietemburgo e depois as pessoas viraram-se houve a divisão entre o cristianismo uns eram a favor das teses eram os pró-teses que eram os pró-testantes exatamente hoje viramos isso ao contrário hoje os protestantes são aqueles que são do som do contra na altura era pró-teses e os outros mantiveram-se ligados à Santa Madre da Igreja se não tiver eu vou mais longe se não tivesse havido esta Santa Isabel da Turingia Hungria não teria havido o Martinho Lutero se não teria havido o Martinho Lutero tantas igrejas religiosas não teria havido o mundo todo seria diferente o mundo todo seria diferente e o que é que esta senhora faz? esta senhora estava embebida na vontade de ajudar a quem ajuda necessitasse mas com uma vontade de justiça enorme por exemplo vinha uma fileira de pessoas todos a pedirem ajuda e ela vendia as suas joias vendia os seus armários até chegou a vender a sua cama vendeu o seu casaco vendia tudo o que tinha só para ajudar 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 às tantas ela começou a ver que estava celulada começou a ver que havia pessoas a pedir que ela achou era injusto dessa pessoa a pedir e depois ela vira-se por um homem que estava a pedir olhou para ele e disse mostra-me as suas mãos ele mostrava as mãos e ela disse como é que você está a pedir ajuda se você nunca trabalhou você não tem calos nos dedos você nunca pagou numa enxada dê-lhe uma enxada dê-lhe um casaco e dê-lhe uma sopa ele que trabalha isto foi um exemplo brutal já x pessoas que estavam na fila já saíram já saíram já saíram não fosse ela poder-lhe manchada na mão mas por exemplo em relação a ela contou-se também quer dizer uma coisa absurda contou-se contou-se o marido estava na caça e depois vieram contar mais línguas em toda a parte vieram contar que ela estava a ajudar aos pobres estava a ajudar aos leprosos e chegou ao ponto de pôr uma criança leprosa dentro da cama de casal do rei da reina o rei com o ovo indo isso todo aflito vai lá ter não é e depois sai do quarto todo transtornado todo transtornado todo transtornado senta-se no chão e depois vem-lhe perguntar mas quem o via quem o via ele diz a reina estava lá mas quem estava com ele era nosso senhor portanto ou uma pessoa acredita ou uma pessoa não acredita ou o rei lança essa resposta e o povo tem que aceitar essa resposta e seja o que for e por mim não é uma questão de acreditar não acreditar é uma questão de olha foi o que se contou se estava lá uma criança se estava lá no senhor o marido disse que estava lá no senhor e o assunto parou ali tal qual se pode dizer quando o nosso dom Dinis chega ao pé da nossa rainha santa e pergunta o que é que trazes aí e era proibido dar pão aos pobres porque já faltava pão no palácio não é ela diz são rosas mas senhor são rosas ele pergunta mas rosas no inverno ele olha e vira-se para os outros sou ele que viu diz são rosas são rosas são ele que viu sou ele que viu sou ele que viu e são rosas e a partir daí passam a ser rosas passam a ser rosas quer dizer não estou a pôr em dúvida simplesmente os factos que nos contam são esses mesmo assim eu acho que todo o milagre das rosas foi acrescentado como como lenda simpática e a nossa rainha santa tem tal valor e mesmo a sua tia-avó tem tal valor que não precisavam da história das rosas só que é uma história muito simpática portanto mal, mal não faz mas ao bocado emocionei o que é aquele susto grave do fim de Santa Isabel da Turingia para já ela estava 100% dedicada ao seu marido até quando ele saía para uma outra cidade e ela não o acompanhava ela até vestia celúte só por ele não estar ao pé dela tal era a dedicação que ela tinha para ele mas gostava muito um do outro tiveram filhos juntos e aqui isto é isto é Santa Isabel da Turingia não com o menino Jesus mas vamos lá dizer é o menino Jesus que estava na cama não é? mas ela aqui eu acho que ela vem representada com o seu filho Hermann o futuro soberano da Turingia não é? e ela até introduzia uma coisa que era inédita na altura ela almoçava ao lado do seu marido na corte curiosamente não era costume o rei almoçava com os seus amigos e a rainha almoçava com as suas damas cada um no seu cantinho ou no seu lado da mesa ou até nos lados opostos da mesa que até eram por vezes mesas muito compridas não ela queria almoçar ao lado do seu marido a ligação era muito positiva muito íntima temos a mesma situação com a nossa rainha santa eu vejo muito paralelismo entre as duas depois o que é que acontece o soberano da turíngia resolve ir para a cruzada aqui temos uma espada de um de um de um cruzado vemos aqui a cruz de um cruzado que esteve em Jerusalém o resto de uma espada das cruzadas isto eram quem trazia um um relicário da terra santa com a cruz cristã ao meio com água benta do jordão onde Jesus foi batizado portanto é de uma importância grande para um cruzado trazer de volta para a Europa isto curiosamente isto é a água que o próprio trazia isto é já o negócio traziam a água da terra santa ou diziam que traziam depois era posta num frasquinho em chumbo que era selado e depois era vendido com o brasão do reino em que era vendido isto é a água da terra santa vendida no reino de Aragal tem aqui o brasão de Aragal veja aqui o brasão de Aragal e aqui tem a cruz de Jerusalém exatamente e isto é um contentorzinho um frasquinho que se levava a bordo mas isto era um negócio e este negócio das relíquias foi uma coisa mesmo assustadora o muito conhecido os negócios do Santo Lenho dizem que torceram tantos pedaços de madeira que podia-se construir um barco com ela isto era uma peça extremamente valiosa trazida da terra santa no século XII ou no século XIII época dos cruzados é supostamente um dos pregos que apregou Nosso Senhor na cruz depois por baixo interessante tem o brasão em esculpida em prata gravada em prata do Frederico II imperador do Sacro Império esta peça estava montada claro numa custódia em ouro com uma colunazinha a assegurar porque era uma peça extremamente valiosa é pegar num pedaço de história e claro a custódia como era em ouro mais tarde alguém achou a custódia muito interessante e não ligou nenhuma a isso bom esta aquela peça é importante ora o negócio das o negócio das 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 relíquias nem acabou ainda hoje uns soldados que vão a um país arrancam e tiram e trazem e vendem e por e fora e eu trouxe aqui um documento um dos mais recentes que eu tenho isto é um reconhecimento da Santa Sé no ano 1870 cá está a coroa papal com as três coroas é muito interessante ver aqui nas mãos da nossa Santa Isabel as três a coroa tripla talvez num outro programa falarei acerca disso que é muito interessante cá está a coroa tripla portanto é a Santa Sé que no ano de 1870 dia 6 de maio de 1870 curiosamente quatro meses antes de Garibaldi tomar Roma quatro meses antes a Santa Sé dá este diploma com o qual garante a autenticidade de uma peça de tecido que nesta altura estava junto com este documento que é ninguém pode duvidar um pedaço do manto de São José marido da Virgem Maria portanto impressionante e que diz bem montado numa peça de teca em prata com cristal portanto quem tiver agora um bocado de teca com um bocado de prata com um bocado de cristal com um bocado de tecido antigo com este documento é um pedaço do manto de São José marido da Virgem Maria quer dizer e um documento desses custava uma fortuna louca um Estado viveu da venda de documentos desses sabe qual é foi a igreja mais cara em Portugal? não faço ideia a Basílica da Estrela ah pois não foi o mosteiro da batalha nem Jerónimos nem nada disso a Basílica da Estrela e para ela ser devidamente inaugurada resolveram adquirir um braço de uma relíquia um braço de Santa Úrsula eu não tenho nada contra Santa Úrsula nem contra a relíquia do braço de Santa Úrsula são perguntas o que é que ela tem que haver com Portugal? absolutamente nada o mais caro não foi a relíquia o mais caro não foi sequer a montagem em ouro da relíquia o mais caro foi o documento do reconhecimento papal deste braço nesta relíquia ser o de Santa Úrsula sabe quanto é que ele custou em relação ao custo da Santa da Basílica? o mesmo isto é só para terem uma vaga noção o que é o negócio das relíquias e o negócio das relíquias estava numa numa rede montada e o que é que acontece a Santa Isabel da Turingia Hungria assiste ao falecimento do marido não, não desculpe ela não assistiu ela viveu seis anos com o marido o marido vai para uma vai para uma cruzada e para a terra santa mas acaba por morrer numa cidade italiana de uma peste que lá deu portanto ela tem o conhecimento da morte do marido e ela resolve entrar num convento e lá só saiu morta o que foi quatro anos depois as freiras tratam do corpo e embrulham o corpo põem o seu mante por cima é todo empolhado o seu mante por cima em cima de uma carreta carros cá fora a puxarem a senhora era considerada tão santa tão santa tão santa por ajudar aos leprosos ajudar as crianças todas as pessoas em necessidade e ela oferecia 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 ela viveu uma vida extremamente difícil porque ela recebeu da corte de Roma um inquisidor para estar diariamente ao lado dela porque ela estava a introduzir o culto do Espírito Santo e o culto do Espírito Santo era algo que custava fugir da hierarquia de Roma portanto criam sempre com aquela vontade de classificar como herege a mesma coisa aconteceu com o nosso abenha Santa Isabel hoje todos estão de acordo que ela é santa na sua vida houve quem a atacasse como herege não é e então esta teve constantemente mas diariamente ao seu lado o Conrad von Marburg um inquisidor francamente assustador que sentenciou muitas pessoas pessoas que ele considerou não cristãs o suficiente e viveu tudo isso ela era totalmente a favor do seu morido totalmente a favor da igreja e ainda tinha que estar totalmente por baixo das ordens deste inquisidor ao seu lado é francamente difícil e no meio de tudo isso havia a sua própria vontade e a sua própria vontade era ajudar a quem necessitasse e ela ajudava 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 foi um símbolo fabuloso e então a senhora morre e juntou-se tanta gente tanta gente tanta gente para verem a santa a sair do convento há documentos que narram que se juntou um milhão e duzentas mil pessoas há documentos do século XIX que dizem não sei baseados em que que este número deve estar certamente errado porque isto deve estar exagerado não sei em que é que se baseiam ou também não sei como é que foram ter ao número de um milhão e duzentas mil pessoas todos os documentos que nos narram essa situação que é uma situação de que foi um susto que ficou nos países nórdicos durante muitos séculos ainda em 1871 teve peso na guerra frango-poruciana é susto que então se viveu este susto foi tão grande tão grande tão grande porque foi o colapso total da ordem pública e esse colapso deu-se por um mar de gente querer ver a Rainha Santa da Turingia e é um hábito muita gente quer no estante cortar um bocadinho de cabelo ficar com uma madeixa quer um bocadinho da sua roga cortar um bocadinho e as pessoas lançam-se mas isto às centenas de milhares lançam-se para apanhar um bocadinho ou da vestimenta ou do cabelo ou um bocadinho qualquer coisa da Rainha Santa isto ainda não foi o pior o pior foi a tal organização da compra e venda e a colocação das relíquias esses aproveitaram a confusão estabelecida para mandar pessoas para arranjar relíquias a sério e então há prémio se você me consegue trazer um pé eu pago-lhe x se você me consegue trazer a cabeça eu trago-lhe a cabeça é o mais importante se você me consegue trazer uma madeixa bom, paciência está bem também compre e arranjaram gente sem escrúpulos nenhuns que lançaram-se ali no meio uma coisa é um camponês com seu canivete cortar um bocadinho da rouba outra coisa é uma multidão lançar-se em cima do do corpo da pobre senhora e desmanchar o corpo ouça uma coisa macabra a cabeça foi decepada e quem viu isso a xis da distância é o próprio imperador Frederico II estava pronto para receber a carreta com o corpo para ele o imperador com mais xis soberanos alemães que estavam todos prontos mas do outro lado para tirarem o corpo da carreta e trazerem o corpo por dentro da igreja o que é que eles fazem o imperador com a espada desempenhada acompanhado por uma falange de cavaleiros da ordem teutónica mete-se dentro daquela multidão cotilada para a esquerda cotilada para a direita não faço ideia quantos mortos ou quantos feridos houve facto é o imperador reconquistou a cabeça da santa e o imperador depois coloca a cabeça da santa em cima de uma bacia de ouro e depois é ele que traz a cabeça da santa para dentro da igreja dentro de uma bacia de ouro e o corpo o que restava do corpo foi depois concretamente foi roubado um braço foi roubado uma costela o manto foi totalmente desfeito foi depois enrolado num outro manto qualquer e depois foi trazido por seis por seis reis alemães foi trazido para dentro da igreja mas a quebra da ordem pública naquele momento é algo que ficou com estigma nos povos nórdicos por exemplo parece que não tem nada a ver mas tem 1870 1871 a guerra franco-prussiana os prussianos cercam Paris os prussianos tomam prisioneiro o imperador Napoleão III os prussianos desarmam o desército francês há uma reunião secreta entre o Bismarck o chanceler de ferro o Napoleão III de França e o Guilherme I rei da Prussia que depois passadas umas semanas é Guilherme I imperador de Almanha e nessa reunião secreta o Bismarck aconselha a sua majestade rei da Prussia sua majestade mais importante do que uma parada de vitória prussiana em Paris é que haja lei e ordem em Paris nessa altura Paris tinha sido tomado pela Comuna e em Paris estava-se assistida a uma matança na Adonha o número de mortos entre 1789 e 1794 da Revolução Francesa é aproximadamente idêntico ao número de mortos de 1870 e 1871 da Comuna de Paris sobre isto é de tal maneira horrível que normalmente passam por cima sabe-se que todo o Grande Pau grande parte de Paris ardeu mas não se fala muito acerca disso o que é que fizeram os prussianos o imperador Napoleão III dá a sua palavra de honra palavra de honra dada que não vai levantar nunca mais armas contra os prussianos e o que é que fazem os prussianos abrem o cerco de Paris rearmam o exército francês com as armas que lhes tinham tirado prestam de lugar prestam a bandeira francesa os franceses põem-se todos em fileira prestam continência a bandeira brusiana e o exército francês entra em Paris e o exército francês naquele muro junto à rio Sena posit outro fuzilou os comunais. Foi uma mancança madonha. Tudo isso para quê? Porque para o Bismarck era mais importante que haja lei e ordem em Paris do que uma parada de vitória. É um estigma que ficou do dia da morte da Rainha Santa Isabel da Turíngia Hungria. E esta morte horrível da sua tia-avó esteve sempre pendurada em cima da nossa Rainha Santa. Por isso é que ela quis, com tudo o que ela fez, que o nosso rei Dom Diniz fosse justo. Que o nosso rei Dom Diniz se entendesse com a Igreja. Que o nosso rei Dom Diniz se entendesse com os pobres. Que ajudasse aos prisioneiros. Que ajudasse aos reprosos. Que fosse justo em tudo. E que o nosso povo mantivesse a palavra dada. Tudo isto teve um peso enorme para a Senhora. Quer dizer, o grande mal que aconteceu a esta Senhora em poucos anos, ajudou-nos a nós através da conduta da nossa Rainha Santa. Qualquer pessoa que estuda mais a fundo pergunta-se por que razão ela se chama Isabel. E depois acaba por descobrir-se tudo. Mas não, nós estudamos acerca da Rainha Santa Isabel onde é que ela nasceu, em que ano nasceu, que foi filha do rei de Aragão, que veio para cá e foi uma Santa Senhora. Tudo muito bem. Não tem mal nenhum. Mas para compreender o peso que ela tem na nossa corte e para compreender o peso que ela tem na história de Portugal para compreender as ações em que ela teve um peso enorme Temos de saber isso. Agora mais um pormenor. Eu mencionei os cavaleiros da Ordem Teutónica que intervieram. Isto é uma adaga de um grau-mestre da Ordem Teutónica. Por que razão eu mostro? Porque a canonização, eu mencionei no início, a canonização da Santa Isabel da Turingia, Hungria, levou só apenas quatro anos. Mas na época foi muito. Ela faleceu no ano 1231. Sabe quem faleceu no ano 1231? Confesso que não. O nosso Santo António. Ah, o Santo António. Quer dizer, para nós é o nosso Santo António. É Santo António de Lisboa. Internacionalmente é Santo António de Pátio. Pátio. E nasceu em Pátio? Não, nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa em 1194. E faleceu em 1321 em Pátio. Só o Santo António foi canonizado em menos de um ano. E Rainha Santa Isabel levou quatro anos. E levou quatro anos porquê? Porque em Roma, embora que o tal inquisitor, o tal inquisitor que estava sempre em cima dela, falasse muito favoravelmente acerca dela e propusesse que ela fosse canonizada, embora que as próprias serventes dela foram chamadas para pôr, embora que eles arranjaram logo provas de quarenta e tal milagres acontecidos, não eram considerados suficientes. Vocês voltaram mal. De maneira que tem que voltar novamente. O que é com esses temas, não é? E então mandaram outros para novamente estudar tudo isso. Levou X anos para estudarem. E depois, em vez de quarenta e tal milagres, havia sessenta e tal. Novamente, vocês voltaram mal. Então, quem interveio foi a Ordem Teutónica. Porque eles disseram que aqui há nitidamente uma má vontade. Então, a Ordem Teutónica. A única vez em toda a história da Ordem Teutónica é o lado alemão dos Templários. Que é o nosso lado da Ordem de Cristo. Trabalharam secretamente, sempre em conjuntos. E o tal cavaleiro Michael Ovestet, que há chamado Miguel Sobrevila, representante da Liga Asiática em Lisboa, com quem a nossa Rainha Santa falou, era cavaleiro da Ordem Teutónica. Estão sempre como isso, não é? E então, a única vez que eles intervieram numa canonização foi na Rainha Santa Isabel de Turingia. Era ela, Landgravin, Landgravin, mas é a Soberana. E conseguiram, com o peso da sua força, realmente impor a situação. E a situação era de uma extrema gravidade. Não sei se ainda temos tempo para tocar na questão do culto do Espírito Santo. Tempo, temos, temos. Há uma coisa, ambas introduziram o culto do Espírito Santo. E qual é o problema do culto do Espírito Santo? O problema é grave. Temos que voltar, às vezes, muitos séculos atrás, para vermos a raiz de um problema. Se vamos ao início do cristianismo, os cristãos eram perseguidos pelos imperdores romanos. Os cristianismos surgem nas diferentes... À volta do Mediterrâneo, surgem os cristianismos, sobretudo nas cidades portuárias, mas perseguidos, perseguidos, perseguidos. Isso foram três séculos de perseguição e apareceram mais de 10 mil cristãos nessas perseguições. Depois, cada vez que eles matavam 50 cristãos, havia logo mais 200. E depois que matavam 200, havia logo mais 2 mil. Quer dizer, para essas contas, não fazia sentido continuar isso. E então, o imperador Constantino, dizem que ele, no leito morto, resolveu adoptar o cristianismo. Não sei se foi, se não. Simplesmente, ele admitiu o cristianismo no Império Humano. E, a partir daí, o cristianismo não apenas foi admitido como foi assumido. Mas, no princípio, foi simplesmente admitido. E do admitido para assumido é um passo. E do assumido a exigir um monopólio é outro passo. E o monopólio de anulando todas as outras religiões é o fanatismo. E nessa questão do fanatismo, porque se levou X tempo, e, de repente, quem estava em Roma não era apenas imperador romano, mas como também chefe da Igreja Cristã. E, por isso, nessa altura, dá-se uma perseguição madonha, ordenada pela personagem que, ao mesmo tempo, era Papa, como era Imperador, utilizando os exércitos romanos para se impor contra todas as outras versões da interpretação do cristianismo, nominadamente o arianismo. O arianismo surge com Hários, bispo de Alexandria. Teve muitos seguidores. E, eu mencionei, em três séculos, houve cerca de 10 mil cristãos que foram mortos. Só no século IV, com assumir do cristianismo como religião do Estado do Império Romano, os exércitos romanos, por ordens do cristianismo romano, massacraram-se apenas, nas cidades norte-africanas, mais de 600 mil cristãos. Todos nós aprendemos na escola que Dom Afonso Henriques fez a reconquista cristã de Portugal. O que é que isso significa para qualquer pessoa? Que antes de Dom Afonso Henriques já houve cristianismo. É uma reconquista cristã. Nós sabemos que em 711 vieram os árabes, que depois tomaram esta zona da Lusitânia, ainda não se podia chamar de Portugal, e grande parte da Períncia. Só no norte é que ficaram restos de reinos cristãos, mas que depois foram aumentando, aumentando. Da Galícia para baixo foram aumentando. E depois Dom Afonso Henriques realmente conquistou Portugal, e bem. Dom Afonso Henriques conquistou Portugal de duas maneiras. Ele conquistou Portugal aos árabes que cá estavam. Curiosamente, não os expulsando. Dom Afonso Henriques passou furais aos moros salóios. Ele passou furais aos moros de Palmela. O que é que ele fez? Ele assumiu o poder. Sabe que a tomada cristã de Dom Afonso Henriques de Lisboa foi a sétima tomada cristã de Lisboa? Sabia. Ainda bem. Muitas pessoas não sabem. Só, o que normalmente não nos contam foi que cristianismo havia cá antes. Lisboa era uma das cidades principais do cristianismo ariano. Até, por bem dizer, é o último reduto do cristianismo ariano. E nós, na Península Ibérica, durante o primeiro milénio, nós sofremos, durante séculos séculos de guerras, fraticidas, madonhas, entre três formas de cristianismo. O cristianismo ariano, o cristianismo de Roma e o cristianismo bizantino. O cristianismo bizantino surge quando se divide o Império Romano entre o Império Ocidental e o Império Oriental. Depois, no século V, os golos, o primeiro, tomam Roma, depois os vândalos, em 433, depois, em 455, os vândalos, com o gizrico à cabeça, tomam Roma e a corte cristã e imperial de Roma foz da Roma para a cidade de Constantino, Constantinopla, mais conhecida por Bizâncio. E, portanto, temos depois um cristianismo bizantino, um cristianismo romano e um cristianismo ariano. E o cristianismo romano entrou na península. Curiosamente, naquela matança das 600 mil pessoas mortas nas cidades norte-africanas, 600 mil cristãos, no século IV, houve muita gente, muito culta, por exemplo, a cidade com mais alto nível cultural naquela altura era a Alexandreira, de longe, era da cultura ptolomaica, portanto, a cultura grega, a cultura egípcia, estava até a Suméria, estava toda por trás disso, com a biblioteca da Alexandreira. E... e isso foi tudo decimado de uma forma vergonhosa. E muitos deles fugiram-se, refugiaram-se para outros. Outros foram para o Sul, levando parte da biblioteca consigo, que criaram depois os reinos coptas. Os coptas, outro cristianismo, não submetido a Roma. Outros fugiram para outras zonas, foram para a península ibérica. Por isso, os lusitanos foram primeiro cristãos pelo cristianismo ariano, não pelo cristianismo da Roma. Pensava que era cátero, tinha sido cátero que se tinha... Não, 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 não. Os vândalos já eram cristãos arianos. E os vândalos eram chamados maus. Vandalizaram tudo. Os vândalos eram tão bons ou tão maus como os gordos, como os suevos, como qualquer povo daquela época. Simplesmente, os vândalos sofreram um golpe final de terem, numa questão de poucos anos serem decimados todos. O Gisaric, rei dos vândalos, sou para mencionar isso, no ano 427 é eleito entre todas as tribos vândalos, ainda na Gália. Os vândalos vieram do sul da Suécia. Por isso, o título do rei da Suécia ainda hoje é Rex gote et vandalorum, rei dos godos e dos vândalos. Os vândalos vieram do sul da Suécia e do norte da Prússia. do Báltico. E depois entraram pela Gália, vamos dizer hoje pela França, entraram na Península Ibérica. Ele foi eleito rei em 427, 428 entra na Península Ibérica, 429 está com 18 mil guerreiros vândalos em frente a Cartago, queria tomar Cartago, a segunda maior cidade do Império Romano mas não conseguia. Então volta para trás, une-se com os béticos e com os lusitanos. Os lusitanos já usavam barcos, aqueles barcos da vela latina triangular que nós aprendemos na Universidade que são barcos árabes, mas não era total. Os árabes é que eles receberam de nós, porque os lusitanos eram muito anteriores aos árabes. a documentação romana das velas dos lusitanos aparecerem em frente à costa britânica. Isto no século I antes de Cristo com as velas triangulares feitas em lenda da ovelha pelos lusitanos. Há documentação acerca disso. E então os vândalos não eram um povo náutico, os vândalos só sabiam com balsas atravessar um rio. Agora, no estrate de Gibraltar conto muito ainda conseguiam atravessar com grande esforço, mas mais que isso não conseguiam. Mas depois o que é que fazem os romanos? Juntam toda a armada da Roma ocidental contra o Gisarico o rei dos vândalos. Mas ele teve dez anos de preparação para essa batalha. Teve dez anos de cerco a Cartago. Depois Roma manda a maior armada até aquela altura. Mais de mil velas vieram de Roma para Cartago. E o Gisarico rei dos vândalos tendo integrado nas suas forças armadas os lusitanos com as suas quadras construídas pelos lusitanos com tubos de lança-chamas passam embarcações muito pequenas cruzam ao lado dos trirremos três andares de remadores trezentos quatrocentos remadores quer dizer para um trirreme romano mudar em 45 graus leva mais de meia hora não é? Para uma embarcação lusitana mudar 45 graus é meio minuto é só fazer assim não é? E eles com aqueles tubos lança-chamas incendiaram os navios todos no fim do dia mil velas de Roma tinham-se afundado em frente de túneis naquela altura naquela altura na altura Cartago os lusitanos foram por ordem de Giserico às ilhas canárias isso no século quinto e não sei se foram mais longe porque nós tínhamos pleno conhecimento da existência da madeira e do Porto Santo e a documentação de conhecimentos acerca da existência dos Açores antes de nós por isso o infanto Henrique não considerou os Açores como sendo uma descoberta portuguesa considerou isso como sendo uma redescoberta o primeiro que lá foi simplesmente como era mau tempo só chegou até às ilhas chamadas Formigas e dizia que eram só uns rochedos no meio do mar e um mar muito agitado e voltou para trás apanhou um grande raspanete e no mesmo dia teve que voltar para lá novamente porque ele sabia ao norte há uma ilha São Miguel ao sul e havia uma diferença entre descobrimento e achamento o achamento era voltar a descobrir algo que já se conhecia e perdido alguns para ali então achou-se o achamento eram dois vocábulos utilizados à altura para ele bom isto são pequenos à parte mas eu vou a estes pormenores simplesmente para mostrar que cristianismo existia cá cá existia o cristianismo ariano a primeira ação pública do nosso Dom Afonso Henriques em Lisboa há relatos disso de cruzados nórdicos que ajudaram a Dom Afonso Henriques na tomada de Lisboa por isso por exemplo a Bula Papal para autorizar a construção da Igreja São Vicente de Fora é para ser construída em cima das ossadas dos cavaleiros germânicos que tinham tombado na tomada de Lisboa houve um cemitério só dos alemães flamengos holandeses que tinham caído nos combates em 1147 nos tomados de Lisboa e qual foi a primeira atitude do nosso infante Henrique foi mandar degular o bispo cristão ah sim degulou o bispo o sinal que havia cá um bispo cristão não é? pois seria lógico que a cena dos braços com o outro e houve também o milagre de Lisboa pois o tal milagre de Lisboa as pessoas eram abatidas ao colpo de espada eles corriam das suas casas esvazavam-se no chão e faziam um sinal faziam um sinal da cruz de tomar eram cristãos arianos e o problema é que Dom Afonso Henrique precisava do reconhecimento papal da sua ousadia de se desligar da sua vassalagem do rei de Leão porque o conde Dom Henrique pai do pai de Dom Afonso Henrique era vassalo do rei de Leão portanto tudo o que filho de vassalo vassalo é portanto tudo o que Dom Afonso Henrique estava a conquistar era apenas aumentar o rei de Leão porque também não nos contam o rei de Leão tinha acabado de tomar Lisboa ainda poucos anos antes simplesmente não deixou guarnição nem nada e foi-se embora e é claro os árabes voltaram e ficaram novamente com isso e o Dom Afonso Henrique fez diferente quer dizer ele aceitou a ajuda dos cruzados e depois implantou os cruzados como casais fronteiriços até depois mandaram ver as suas famílias ou formaram família cá e por cá ficaram isso vem de propósito vem a propósito de que é que estava por detrás da implantação do culto do Espírito Santo no cristianismo ariano há uma coisa que assusta o cristianismo bizantino e assusta o cristianismo de Roma porque um cristão ariano hoje já não existe mas um cristão ariano podia rezar na sua cama podia rezar numa floresta podia rezar a joelhado numa praia podia rezar numa embarcação acima do seu cavalo rezando assim rezando assim tanto fazia ele entrava através da sua profunda fé entrava em contato direto com Deus não tinha intermediários não tinha que ir à igreja a falar de seu prior nada não havia intermediários ora quem defende esta ideia pode eventualmente em aspas pôr em causa a necessidade da existência de uma hierarquia intermediária isto caiu muito mal claro caiu mal em Bizâncio caiu mal em Roma e um século depois de Gizarico Gizarico construiu um reino maior do que o Império Romano e viveu e reinou no seu reino durante meio século 50 anos e morreu de velhice não foi envenenado nem apunhalado nem nada uma coisa muito rara naquela época os imperadores romanos tinham uma duração muito curta por vezes são meses às vezes até só dias e em geral morriam todos envenenados mas assassinados agora os vândalos não bom um século depois já tinham os vândalos já se tinham misturado com 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 o Império Romano e então um general bizantino consegue vencer o último rei dos vândalos então Roma e Bizâncio em conjunto aplicam os vândalos à última das penas todos os homens vândalos acima dos 40 anos fios de espada portanto decapitados todos os homens vândalos dos 10 anos até os 40 anos aplicados na na cavalaria bizantina nas tepes no que é hoje a Rússia até o último e os rapazes menores de 10 anos então eram educados para mesmos fins as famílias todas divididas todas as mulheres vândalas de qualquer idade eram eram casadas forçadamente com povos norte-africanos eu durante 5 anos fui todos os anos ao Egito como uma vez como porturista outra vez como como pretendente arqueólogo fiz parte de escavações achei isso tudo muitíssimo interessante e um dia com uns com uns egiptólogos fomos a um val perto de umas escavações encontramos uma série de tendas e vi uma tenda muito comprida e achei isso curioso e que é essa tenda tão comprida bom, vamos ver vamos lá ver entramos numa tenda e vimos uma filera enorme de miúdos e miúdas todas a trabalharem num tapete num tapete peça única peça única de 30 metros construíram uma tenda à volta e todos só miúdos todos a fazer um tapete e no meio deles todos todos eles com aqueles olhos também dos negros aqueles cabelos todos negros no meio deles uma rapariga de cabelo loiro e olhos azuis e eu até fiz uma figura ingenuamente disse a um arqueólogo egípcio e ele ralhou comigo com carradas de razão eu disse bom, parece que algum turista passou por cá e ele e eu disse você é que devia saber isto é o género dos vândalos que de vez em quando ainda vem ao de cima e foi assim que deram cabo de um povo e deram cabo de um povo porque era um povo que punha em questão a hierarquia eles achavam que punha eles achavam sim o instrumento que não era necessário não se envolviam nisso mas era um povo profundamente cristão e sobre esse ponto de vista os templários tinham conhecimentos disso por exemplo temos aqui uma cruz templária que é extremamente interessante o Cristo claro foi arrancado e foi arrancado porquê? porque era um Cristo com três caras três caras era uma cabeça para a frente para este lado e para este lado ela faz-me pensar um hermos trimis isto é um Cristo com três caras foi arrancado não existe mas temos aqui o emblema da templária e depois temos a inscrição todos os crucifixos que nós de resto conhecemos ou dizem IHS abreviatura da IESU Romine Salvator Jesus Salvador dos Homens ou tem a inscrição INRI Jesus Jesus e também está a unha dizendo Jesus de Nazaré rei dos judeus não é Jesus de Nazaré Jesus o Nazareno qual é a diferença entre de Nazaré ou Nazareno? Nazareno era uma opção política de Nazaré é da cidade de Nazaré cidade de Nazaré só foi criada quatro séculos depois de Cristo uma grande diferença e aqui diz Jesus Macabeus Rex Judeorum portanto Jesus é classificado como Macabeu e o Macabeu é o líder o líder fervorosamente para a sua nação e contra o invasor isso é o reconhecimento dos templários de ver em Jesus não apenas um líder religioso mas mesmo um líder um líder político é um dos segredos que tinha que ser que tinha que ser guardado já que estou aqui permitam-me mostrar esta peça que eu acho absolutamente fundamental já volto ao resto esta é a faca mostra Santa Isabel da Turingia Hungria estão a ver nas suas mãos o milagre das rosas esta é uma faca de pão e nas costas tem gravado uma canção um canto gregariano a favor de Santa Isabel isto é a faca para divisão do pão isabelino no castelo da Varte Poc vivia a Santa Isabel da Hungria e viveu lá no início do século do século XIII e porque ela faleceu em 1231 e no mesmo castelo mais tarde Martinho Lutero já traduziu a Bíblia para o alemão esta faca é para cortar o pão isabelino para depois compartilhar para oferecer o pão a quem necessitasse e o acto de cortar o pão de dividir o pão e de oferecer o pão é da máxima importância ainda hoje no culto do Espírito Santo e o culto do Espírito Santo qual é a grande importância do culto do Espírito Santo no século no século décimo acontece uma coisa que faz um rei tribal nas más línguas concretamente um rei da Saxónia concreta a ficar imperador do sacro império romano da nação germânica e porquê? porque eles angou-se e isso angou-se porquê? porque há uma deste do concílio de Nicea ou Niqueia no ano 325 depois de Cristo quando 30 representantes de 30 igrejas cristãs diferentes da bacia do Mediterrâneo se reúnem levando consigo as suas sagradas escrituras para não haver erros nas interpretações claro as escrituras foram logo confiscadas e logo queimadas e depois há logo só uma interpretação única e entre esses 30 havia 3 que eram cristãos arianos um foi assassinado logo na altura dois saltaram para fora da janela e depois no dia seguinte elegeram 3 outros quaisquer só para ver uma votação unânime e na votação unânime na votação unânime foi decidido que Roma é o chefe da igreja e é desse congresso que sai a Vulgata mais tarde deste congresso sai a Vulgata que é o livro único matriz única e nesse livro foi anulado o Evangelho de São Tomé e nesse livro foi anulado o livro do filho do filho de Matusalém no Eros também o livro de Enoque e a partir desta altura bom um momento nesta altura ainda o poder espiritual e o poder estatal estavam na mesma figura que era Imperador e Papa ao mesmo tempo depois conforme os séculos isto foi se dividindo dividindo e durante toda a Idade Média tivemos a guerra entre os Imperadores e os Papas quem é que manda se é o Papa que está em cima dos Imperadores ou dos Reis ou só os Reis que estão em cima durou muito tempo mesmo isto levou muitos séculos e o povo em si no meio disto tudo o povo estava muito submetido ainda hoje há uma divisão do Estado e a Igreja uma criança nasce o Estado exige que seja registada a criança cresce casa o Estado exige que o facto seja registado passados X anos na natureza das coisas a criança morre o Estado exige que seja registado portanto o Estado toma conta do corpo quando aparece quando se multiplica e quantas aparece e a Igreja faz a mesma coisa a Igreja diz que faz isso com a alma por isso a Igreja exige que a criança que nasce que seja batizada pela Igreja a Igreja exige que a criança quando casa que casa pela Igreja a Igreja exige que quando a criança morre que seja enterrada pela Igreja no meio de tudo isso há uma coisa que escapa o ser humano tem uma tripla existência corpo alma espírito ora como é que se domina o espírito é que não se domina mesmo e quem pensa que pode rezar diretamente para Deus e que não precisa ir à hierarquia intermediária de repente está a encontrar um caminho da sua própria existência onde não precisa nem do rei nem da Igreja portanto está ali algo que tem que ser cilindrado que tem que ser dominado e o que é que faz um Papa no século X por dogma anula a existência do espírito isto caiu muito mal que é o tom mal que o tal chefe tribal Suadizonte rei da Saxónia reúne um exército passa os Alpes vai para Roma e tira o Papa e coloca lá outro Papa e este Papa diz não Senhor há corpo e há alma e espírito pronto e sim será e qual é e qual é a primeira coisa que ele faz este senhor merece ser mencionado este senhor chamava-se Otto Otto porque era o oitavo filho portanto Otto mas Otto primeiro Otto primeiro Otto primeiro imperador do sacro império romano da nação germânica cá normalmente se aparece em algum livro é chamado Otto o grande o que é que ele faz permita-me lhe pedir aquela coroa só a coroa muito obrigado o Otto o grande para mostrar que o poder que o poder do Estado e o poder da Igreja nada podem em relação ao poder do Espírito chamou uma criança e pobre pagou na coroa e curou a criança o ato da coroação de uma criança com uma coroa imperial foi algo absolutamente que abanou todas as hierarquias existentes para já o facto do rei coroar e não o papa para já o imperador coroar ainda por mais uma criança ainda por mais uma criança pobre até ali as castas o nível social em guerra em guerra constante foi uma rebelião medonha mas foi tão bem visto tão bem visto tão bem visto que muitos outros reis resolveram um dia por ano fazer uma coroação de uma criança pobre com a sua própria coroa e assim nasce o culto do Espírito Santo ah que engraçado por Otton o Grande que depois foi seguido com toda a força para um homem conhecido pela história por Frederico Barba Ruiva e a nossa Santa Isabel era bisneta do Frederico Barba Ruiva muito bem ela tem a arte e o engenho de sensibilizar o seu real esposo para este culto do Espírito Santo e o culto do Espírito Santo não tem hierarquia nem estatal nem clerical anualmente é eleito um juiz do Espírito Santo que pode ser de qualquer família mas é juiz só durante aquele ano e o símbolo deles é o templo com a pomba em cima a pomba do Espírito Santo e por cima a cruz a cruz com a rosa ao centro a cruz significa o martírio ou a morte a rosa significa o nascimento portanto a sobreposição dos dois símbolos significa o renascimento está particularmente vivo nos Açores está permanentemente vivo nos Açores o culto do Espírito Santo que foi espalhado pela Nossa Rainha Santa por Sintra terras que lhe pertenciam por além que era por Leiria por Tomar por grande parte de Portugal e depois depois pelos portugueses foi levado para os Açores passou a ser açoriano pelos açorianos foi levado para o Brasil foi levado para o Canadá foi levado para os Estados Unidos da América curiosamente os açorianos quando se espalham espalham-se em grupo e por isso ao núcleo do Espírito Santo de Fall Rivers ao núcleo do Espírito Santo de São Diego ao núcleo do Espírito Santo de Santa Catarina são sempre em conjunto o culto do Espírito Santo foi perseguido pela igreja em Portugal há um livro que nunca consegui apanhar mas qualquer dia ainda me vai cair nas mãos é um livro sobre a perseguição feita e tudo o que aconteceu aos bispos e cardeais que tinham abraçado o culto do Espírito Santo alguns foram descascados vivos foi uma coisa absolutamente horrenda e porque pura e simplesmente queria-se pela força aniquilar isso quer dizer no século X há um dogma que anula o Espírito e depois quando o Espírito oculta o Espírito Santo no século XIV se começa a espalhar de Portugal passa para a Espanha de Espanha para a França França para a Alemanha para o norte de Itália e para a Hungria a Áustria essa zona toda depois houve a volta ao contrário e por isso que dizem em Portugal Continental só sobreviveu em pequenos núcleos Penedo na Serra de Sintra Tomar Festa dos Terleiros mas nos Açores todas as nove ilhas o têm com toda a força Rana contingências logísticas levam-me a pedir-lhe que enfim nos próximos cinco minutos que é o tempo de programa em princípio enfim que acrescenta algo mais que acho que ainda não tenha dito ou que enfim alguma peça mais que tivesse trazido e que não tivesse mostrado sem prejuízo de noutros programas podermos voltar ao tema Eu gostava de mostrar por exemplo esta peça quando se abriu o túmulo da Rainha Santa Isabel dizia-se que o corpo estava incorrupto e dava um cheiro um cheiro doce a rosas e dizia-se que se encontraram seis rosas todas elas também incorruptas e então fizeram seis relicários isto é um dos seis relicários de de feitos para as rosas isto abre-se aqui assim aqui dentro estava a rosa entretanto desfeita aqui temos o brasão da 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 um lado e as armas de aragão do outro lado com a coroa real em cima aqui temos a nossa Rainha Santa e nas mãos dela já o milagre das rosas já atribuído e numa mão o bordão porque ela foi até Santiago de Compostela porque ela pediu intervenção para impedir uma guerra entre o seu marido e o filho dos dois e ela conseguiu isso então fui a Santiago de Compostela para agradecer como peregrina e recebeu do Bispo de Santiago de Compostela recebeu um bastão este bastão também vem representado naquele quadro e este bastão ainda existe está em Coimbra e está lá em exposição e é interessante de fixar um pormenorzinho isto está montado aquilo que existe é início do século XVII quando abriram o túmulo mas está montado num trabalho da orguesaria portuguesa sem cientista num fetio da cruz com as pétalas da rosa e este fetio da superposição das pétalas da rosa com a cruz é perfeitamente idêntico como na assinatura rodada da dona Tarásia a dona Tarásia era dona Tereza mãe do nosso Dom Afonso Henrique e ela foi a primeira a assinar como Regina Tarásia Regina mas se uma pessoa for ver bem a assinatura lá tem exatamente esta cruz com as pétalas da rosa sobrepõe-se a linguagem dos símbolos acompanha a história de Portugal permanentemente e é universal e é universal passa de continentes a continentes mas para mim é interessante ter essa peça ter essa peça na mão aqui vou mostrar como nós não temos mais tempo vou só mostrar essas duas peças ao mesmo tempo isto é uma ordem portuguesa uma das mais lindas que existem é a Ordem da Rainha Santa Isabel curiosamente criada pela dona Carlota Joaquina não é das personagens mais preferidas por mim na história de Portugal mas honra-lhe a seja feita ela criou esta ordem para dar às senhoras é a ordem máxima oferecida pela Casa Real portuguesa às senhoras e temos aqui uma Santa Isabel da Turingia com novamente com o Milagre das Rosas na mão aqui temos as duas Santas Isabel em com de corações como temos aqui as duas Santas Isabel nesse quadro eu acho que com isso vou terminar esta intervenção por hoje muito obrigado Reina a vocês em casa fica desde já a promessa de aqui trazer o nosso convidado mais vezes temos outros temas para explorar porventura este poderá ser ainda abordado mais em promenor porque muita coisa há para dizer muita coisa ficou por dizer estou-me a lembrar do Giserico que foi batizado em Lisboa e o Reina possui provas disso havíamos de falar disso numa das próximas oportunidades fiquem bem e esperamos estar com vocês numa próxima oportunidade Tchau